Deficiência Matan Domingos Guzmão, que suba vice-primeira-ministro no Ministro de Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta, atua estuda Macaz, antes declarada ao público, ou de candidata a ambas presidente, presidente da República, período Rihonrua-Ronulo-Resen-Rua, totinando Rihonrua-Ronulo-Resen-Ritu. Deklaração de deficiência matan Domingos Guzmão, que suba jornalista Siraiha Kampus Wntl, Kekoli, Tersane. E aí E aí E aí E aí O que é o problema? 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 O que é o problema?